Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem No vídeo de hoje, gente, vim trazer mais um vídeo daqueles com dicas e truques De coisinhas, de produtos naturais que ajudam a sua unha a crescer Que ajudam no fortalecimento da sua unha Que ajudam a deixar as suas unhas mais saudáveis, tá bom? Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar muito like De se inscrever no canal, se é novo ou nova por aqui Me seguir lá no Instagram, que é arroba Lorena Costa Blog Tô sempre postando novidades por lá E ativa o sininho de notificações aqui do Youtube Pra receber todos os vídeos da primeira mão E vamos pro vídeo Gente, a dica número 1 que eu tenho pra dar pra vocês, tá? É um produtinho que eu sempre uso em minhas receitinhas aqui do canal Que é pasta de dente, gente A pasta de dente você pode usar como uma pré-receita, tá? Das receitas que eu coloco aqui no canal ou que você encontre na internet É muito legal você aplicar pasta de dente nas unhas E esfregar com uma escova de dente ou massagear mesmo com o dedo, gente Isso ajuda demais Pode parecer uma dica super idiota, mas não é Funciona mesmo, tá bom? Então não deixe de sempre colocar pasta de dente nas suas receitas Ou de aplicar ela antes da receita, tá bom? Que ajuda demais Outro produtinho, que na verdade não é um produtinho É uma fruta que ajuda demais aí no fortalecimento das suas unhas Por causa das vitaminas que ela tem nela mesma É a laranja, gente A vitamina C da laranja e as demais propriedades que tem, gente Ajuda muito, muito, muito Então se você puder sempre fazer o suco da laranja, tá? Espreme a laranja E mergulhar as suas unhas lá dentro, gente Vai funcionar muito, vai ajudar demais Você vai perceber, assim, depois de uma semana Que as unhas estão mais bonitas, mais saudáveis E por isso elas estão crescendo mais rápido Outra fruta também maravilhosa Que vai ajudar aí no crescimento das suas unhas É o limão, gente É tanto que quando eu faço as receitinhas aqui no canal Com laranja ou com limão Eu falo, você pode substituir por limão O limão pela laranja Ou a laranja pelo limão Porque eles praticamente têm a mesma função, assim Se você também fizer o suco do limão e mergulhar as suas unhas ali dentro Essas unhas vão ficar mais fortalecidas, tá bom? Então o limão e a laranja são maravilhosos pra isso Não deixe de sempre fazer um suco de limão e colocar as unhas, tá bom? Ou reaproveitar algum resto de suco Que vai ajudar demais E também inserir esse suco numa receita caseira Um água hidratante, suco de limão, gente Vai ajudar demais Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês Novamente, é hidratante, gente O hidratante tem que estar presente na maioria das suas receitas caseiras Por quê? Porque, gente, o nome já diz hidratante E ele vai hidratar as suas unhas Vai hidratar as cutículas Vai hidratar as unhas mesmo Não vai deixar as unhas ficarem quebradinhas Seja escamando E assim, quando eu digo hidratante Não é só hidratante pra mãos Você pode inserir nas suas receitinhas Hidratante de qualquer tipo Hidratante de corpo Hidratante da pele Hidratante do rosto Hidratante pra mãos Os hidratantes têm a função de hidratar Já diz o nome Então, insira o hidratante na sua vida E nas suas receitas Que vai ajudar demais no crescimento das suas unhas Uma última dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente É uma dica que eu sempre falo também Que é inserir um óleozinho Um óleo nas suas receitas Na sua vida aí De cuidar das unhas E um óleo que eu sempre aconselho vocês É o azeite de oliva Mas muita gente reclama comigo Nossa, eu não tenho azeite de oliva Pode usar óleo de cozinha Gente, não funciona óleo de cozinha, tá? Não é maldade Não usar óleo de cozinha Porque realmente O que mais funciona mesmo é o azeite de oliva Você aplicar óleo de soja aí Que é o óleo de cozinha Não vai funcionar, tá? Agora, se tu aplicar óleo de girassol Vai ajudar sim Mas assim, o top mesmo é o azeite de oliva Mas se você não tiver Tem um outro óleo que é muito bom Que é o óleo de rícina Óleo de girassol Óleo de semente de uva Todos esses óleos assim Que são naturais Eles são ótimos, tá? Mas assim, o óleo de soja Não aplique nas unhas Porque não vai adiantar nada Você vai usar o óleo E vão Porque não vai funcionar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado das diquinhas Que eu dei aqui hoje pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar muito like aí no vídeo, tá bom? De se inscrever no canal Se for novo ou nova por aqui Um beijão pra vocês E até a próxima Tchau!